Oi, pessoal. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa mudança dos jogos. Para mim foi de extrema importância, porque eu vou ter mais tempo ainda para ganhar força, ganhar massa da minha lesão. Vou ter mais tempo para me preparar melhor. E esperar agora voltar o calendário a funcionar, as coisas voltarem a funcionar diante dessa epidemia. E continuar focada. Um beijo a todos. Até o próximo ano, então.